E aí Masíquine Masíquine Na alianou Na alianou Sabe, o Zaza, mãe? Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nese na minha casa tem que se sentir mais feliz. Eu já me lembro que o que você vai dar. Quem você quer dar um pão de um teus? Mas não sei se você vai dar. Mas se você vai dar um pão de uma espécie. Você pode ter uma espécie de uma espécie de um pão? Você deve ter uma espécie de um pão. Você está fazendo um pão de uma espécie de uma espécie de um gato? Joana. Por favor, vocês tiverem o que você está dizendo? Você está indoической de qualquer coisa que está fazendo? Vem, porque? Você está vendo quando você está fazendo essa coisa? Você está falando sobre essa coisa? Os pecados. Obrigado, vocês estão levando a ficar no людям? Você estástandando uma ficar no mundo? Você desculou paraitelir isso? Eu tive o que eu estava fazendo isso nisso. Eu estava sofrendo com o que eu eu estava fazendo. uma uma unha para mimar. Quando ele me deixe colocar o Syd Fauci, ele chega mais fácil de fazer. Ainda há um prazer, pois eu acho que você não pode entender isso ao danger do ponto. Eu não vou dizer um prazer. Você não sabe se fez a vida para isso. Eu já saia perfeito o fato de fazer isso. Perfeito. Eu me compartilha com seu pai. Eu me fiz com minha soma. Eu falei isso. Por favor, o cara? Não fica com o amor. Ele é a palavra. Eu vou chegar a palavra? Não, 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 não. Háda-se a minha coleção. Ele me ajudou a partir de mim e a minha guia. O meu Deus, é uma coisa que eu acredito nessa. Você sabe agora, eu falei que estou fazendo isso. Eu gostei, mas eu falei que estou no cumprindo. Não é verdade, que isso desistence o que é uma coisa diferente. Isso é um problema, porque sentirá um problema. Não há nada de ver os problemas. Mas isso significa que você escolheu do ramazano. Lá que não esteja. Kerra que o ramazano está fazendo um problema e vai fazer tudo isso. Tudo vai fazer tudo. Não há nada de ver você. Eu digo que ele aprende tudo. Hoje vocês estão fazendo talentos de karerebência? A fome está tudoijoso, o caralho está fazendo dele? Obrigado por nós. Nós já esteja doitê todo. Não esteja doitê todo. A esposa de usar o labanho GWTO Vocês estão finindo wasfarando os eventos. Você é capaz de usar cada um novo. Você fez plugas nesse目. Do sitzt, eu sei lá. E vai não ser mais fácil. O que você quer fazer isso? Você quer que eu tenha nunca mais de nada? Eu vou ter o preço desse jeito. Estou aqui com uma minha coisa. Uma coisa muito grande. Estou aqui com você. Você pode ter uma coisa aqui. É você que está falando. Vocês não estão falando, é isso? Não é isso? Você é um homem que está mais capaz? Você não está fazendo isso agora? . . . . . . . . . Ndowatano ndowasita wanaolewa wanaake Mi mbona nigeolewa mwaka uu Mana ninafotongozua Yani ninafotongozua kakangu nina baati Ivi ninafotongozua kakangu nina baati Ivi ninafotongozua kuna buana ananipenda Anaitua neva mabalao Ana Yani kitu ambacho ujui ntugu yami Katika walembu dumiani we ni nambali moja Mi najifunia kuwa na wewe Apu kaka umaneongopea Wana kudanganya tu hao Lakini we ni nambali moja Ndumami najifunia kuwa na wewe Kaka saona shindo kutufautisha Mbrembo na sex Mi kama niko sexy Uwe kuko sexy Mwani mwanamuke bana Mbana najifunia kuwa na wewe Asa unaona atayoke event Nimeenda pale nimejiongelesha Nimejiongelesha Nimepewa bule Alafika tika kitu ambacho kuna kuchewo lembo ntugu yango Mpejipu vyasili kapu wane Finanzidi kukufanya onekani sexy girl Kwele Kavi pini Kaka usini jage Unaulembwa kuzariwa na wewe Ndamaa nilikumisi Hivinapo kuambia Yani ule buwana peke ake Ndo natakani mkubalie Mi sikuwa na mwanaome mmoja buwana Mi nakuwaje na mwanaome mmoja Akifa Siwa akifa Oho na mwanaome mmoja ume kwa kolomelo Kolomelo ule mmoja na mwanaome na mmoja Asa hivinapo kuambia ule atakunulia pumbe mpaka Yani paka pumbe utazita Jinosu unapenda kuleo Basi utainjui Hino wano kuambia kuzariwa mmoja na mwa Kwa 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 konika Siwa kwa kwa wanao Sikuwa kwa mwanaome mmoja mmoja kwa kwanao Ma kwa ku kujizibia liziki Mwanaome mkubla Mwanaome mkubla Mwanaome mkubla Ndamaa Tatizo anastudio, anataka la mini anze kuimba, anahitua anivamabala. Unechina etu? Ume muona kwanza? Ala peda sifa uyo. Sinu manaka anivamabala? Mabala nye nduai wapo. Kewu. Buana angu mwenye. Ngoja, au nimpigia videokol uongenai. Anivamabala. Assalamu alaikum. Salamu, salamu. Salamu, salamu. Abari. Kali misana. Asante wa. Nalare washi meju memuwa kuja kutuselimia ba. Hei, nime kuja kumuna ledangu. Bana ila mkuta kafujika kwa likweria. Yani si huyu ledangu rumkukua kabisa si huyu. Kasi manigi tusungumze kwani. Basa, mingwa ngingi ndani yafuta zungumze. Usikawie sana, makineta katusungumze na monggezi na wewe. Amla, shi. Sabu na wama kama ndugu yangu, nimemeta jiana mungu. Apo ndo naponikose. Sasa nakombehe shindiri, yani njaze maneni. Nime uwa. Mina kandamisa kamisa kama unakotaka wewe. Yani sasa ukifanya vevzuli na kunggeza hizo keivante. Chani. So keivante ni mwabafu klasiku. Ndugu ya. Mneta kwa nipata chumba kimoja. Ndugu ya. Ndugu ya. Mungu. 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 E aí Canembe na mtumukwambaya amekula, Kito ambacho socha kweli. Uyeka kakia, Mekuja apa mmbani naungia nini? Kakakia meungia sana. Amenebemi mi na mtesa mdogo wake, Na mnya nyasa, Mekonda. Mani no umegi? Ile brasilia kwamba una kimea, Madia, Me tumia kumwekea kombe, Kwa hana kukinu kaitumia. Pasema? Nilijitairi kwa kataanza, mas está na tomei a casa Não, meu amor que ninguém se divertiu Mas está na minha vida Porque eu estou com essa dor Mas eu estou com medo Mas eu estou com a gente Então eu fiz uma vida Eu estou com a tinta e aqui Mas eu estou com a tinta Eu sou nunca orderi, mas nunca cometi mais do mato. E é o que engrande isso, mesmo que eleSudia se expressa a estrabalagem que ele tenha usado. Ele usa um estrabalagemель. Ele está nos arrumando sem atumar. Um estrabalagem que ele possa afundar. Ele tem uma estrabalagem. Ele está tendo um estrabalagem para ele. Um estrabalagem. Ele funciona em um estrabalagem. Ele está no entusiasmo e um estrabalagem a ele? Vamos lá então? Não, não, não! Não, não, não! Não! Isso é o meu casa, irmão. Não. Nesquire 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 nesquire! Nao! Noo! Há nesquire 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 nesquire... Nesquire 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 nesquire. Ni naquilo vandutu na kunifanya mwe. Na kama ibadidhia mvite na mvite wako, Mesquire nesquire nesquire nesquire. Mwea mambie! Parafim umbibibum vabu vabu na ujinka na ufanyadoguiangu. Mnishima chakuloro. Wakufanyadon anguanyangu. O ufanyadon anguanyimua chakuloro. Oh, você instagramue o senhor. Você viu o senhor? Você não manda o senhor? Você vai embora para desláquio ou para a próxima? Ah, vai com você mesmo, senhor. Vai com você mesmo, senhor? Eu vou ficar com você mesmo. Com você mesmo eu vou ficar com você mesmo. . . . . E então a gente não morra, não morra, não morra. Mas você vê que não o meu jeito. E você? E aí? Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer aqui. Eu sou muito grande que é isso. Eu tenho aqui todas as pessoas que eu tenho que mudar para mim. Quando eu não tenho que mudar para mim, está com certeza. Se você rar muito mais gostei, eu quero ouvir você. Mas eu quero abrir e falar com você. Não é um negócio que não se transforme. Mas porém, quando eu fiz uma coisa que você faz, é uma coisa que você faz. Eu vou fazer isso aí. É uma coisa que você faz. Como você faz isso? Como você faz isso? E um pouco? Não, eu vou falar. . . . . . . .